Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu lúcio, Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje a Lânios Investidor aqui com você. Exatamente, a Lânios Investidor da Bolsa, a Lânios Investidor de Ações aqui com a gente, porque nós temos que falar aí de relatórios fiscais de Capcom, da empresa Capcom, né, no caso, que irão afetar a chegada de Street Fighter 6. Sim, meus amigos, a gente estava aí com uma previsão do lançamento desse jogo maravilhoso para o início do próximo ano, mas parece que as coisas não serão como a gente imaginava, a gente vai trazer essas informações aqui para vocês e comentar um pouquinho a respeito, também dar uma nova previsão, talvez, do que vai acontecer. Então já deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos do maior do YouTube. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e acessem o nosso site, mail.net, que está aqui embaixo no comentário fixado para vocês, onde nós postamos notícias de games, análise de games e críticas de filmes lá para vocês. Então vamos lá, meu querido Alanios, comentar um pouquinho sobre essas informações, deixa eu trocar até a minha tela para a gente poder dar uma passada aqui nessa matéria do Eurogamer, que eu trouxe aqui para a galera, para a gente poder ver o que está rolando, o que fala esse relatório fiscal e tudo mais. Vamos lá. Street Fighter 6, só depois de março de 2023, eu vou lendo aqui, o Alanios vai acompanhando junto com o Noite também, a Capcom revelou no seu mais recente relatório financeiro que na segunda metade do atual ano fiscal, lançará um grande jogo, o remake de Resident Evil 4, alterando assim a sua anterior previsão de vários lançamentos até o final de março de 2023. No relatório financeiro anterior entregue aos investidores, a Capcom informou que o plano era lançar vários jogos neste ano fiscal, que termina em 31 de março de 2023, mas agora o mais recente informa que somente Resident Evil 4 será lançado neste ano fiscal. Isto significa que a possibilidade de Street Fighter 6 ser lançada nos próximos três meses desapareceu e o título ficará para o próximo ano fiscal. Tal como o Exoprime, o Street Fighter 6 chegará somente no próximo ano fiscal, como já disseram, que começa em abril de 2023 e dura até março de 2024. Oficialmente o jogo está agendado para 2023, mas com uma lista de diversos jogos para o início do ano, a Capcom deu a esperança de um lançamento no início do próximo ano. Agora sabemos que a espera para o Street Fighter 6 vai demorar pelo menos cinco meses, mas poderá ir muito além disso. Então, basicamente, é isso que a matéria do Eurogamer trouxe para a gente, baseado no relatório fiscal da Capcom. A gente tinha realmente uma previsão de que eles poderiam lançar o Street Fighter 6 para a gente logo no início de 2023, ali para fevereiro, pouco antes até do Resident Evil 4, porque os dois jogos da Capcom, Resident e Street, não são jogos que teriam um confronto direto, a gente acredita, por eles serem de nichos totalmente diferentes. Um é de luta, o outro é de survival horror. Agora, com essa mudança, começando em abril, o próximo ano fiscal, a gente já tem uma mudança de expectativas também com relação ao Street Fighter 6. O que você pensa sobre isso, Alanis? Assim, essa mudança não é nada de surpreendente. A gente não sabe quanto tempo a gente vai esperar ainda pelo Street Fighter 4. Street Fighter 4? Isso dá margem para que a Capcom lance betas abertos de Street Fighter 6, testes de rede, talvez a gente tenha bastante coisa ainda para acontecer. No entanto, o que a gente tem de concreto é o precedente de lançamentos da Capcom. Tirando Super Street Fighter 2 e Street Fighter 4, nenhum outro jogo do Street Fighter saiu depois do meio do ano. Então, Street Fighter 4 saiu em julho, Street Fighter 2 saiu em fevereiro. E para não falar que eu não citei, o primeiro Street Fighter foi lançado em agosto. No entanto, dos títulos principais, vamos falar assim, Street Fighter 2 e Street Fighter 3 foram lançados em fevereiro, Street Fighter 5 foi lançado em fevereiro, Super Street Fighter 4 foi lançado em abril, e Ultra Street Fighter 4 foi lançado em abril. Então, a gente tem aí um precedente legal de jogos que foram lançados antes do meio do ano. E, pegando o precedente ali das últimas atualizações do Street Fighter 4, pode ser que esse jogo não venha realmente aí competindo com um residente ali antes, mas ele pode vir no mês seguinte. Afinal de contas, a Capcom não falou nada a respeito do relatório fiscal, que vai aí no período de 2023 até o primeiro semestre de 2024. Então, a gente tem ainda a chance de ver esse jogo antes da metade do ano que vem. O que eu entendo é que isso deva ter sido consequência de vendas e tudo mais, e eles ganham tempo também para fazer vários testes online e tal, fazer um teste em massa com beta. A gente viu que no beta fechado teve problemas com o servidor, dá mais tempo para eles fazerem testes e fazer um monte de coisa, né, Caio? Pois é, cara. Eu também acho isso, né? A gente já teve um beta do Street Fighter 6 acontecendo aí na época da Brasil Game Show, inclusive, quando a gente estava lá no início de outubro. Eu acredito que eles vão trazer, sim, mais betas desse jogo. Não sei se eles já trarão betas abertos logo de cara, mas pode ser que eles tragam mais um beta fechado, por exemplo, com os outros personagens que faltaram, que foi o Dawson, o Honda e o Blanca, né, que eles já foram anunciados, mas não entraram nessa última build, somente o Ken. E aí, mais pra frente, um pouquinho, eles devem fazer esse teste de beta aberto também, eu acredito, para poder englobar todos os jogadores de todas as plataformas, para que eles possam testar até mesmo os recursos de crossplay, que a gente conseguiu testar um pouquinho, né, nessa beta fechada aí, mas somente das pessoas que receberam as chaves e tal, que eram limitadas, vamos dizer assim. Com um público mais abrangente, eles conseguem mensurar a carga desse servidor com base em mais pessoas ali jogando e tudo. Então, eu acredito que eles vão, sim, traçar uma estratégia nesse sentido, agora que, pelo menos com base nesse relatório fiscal aqui, que a Eurogamer passou pra gente da Capcom, o jogo deve chegar mesmo só a partir de abril em diante. Pode ser que nós tenhamos alguma data, qualquer coisa assim, na TGA? A possibilidade sempre existe, embora eu acredite que com base nessa informação aqui, eles possam segurar um pouquinho. Pode ser que eles tragam ali informações com relação à data de lançamento no Street Fighter Update, que é o evento que eles fazem periodicamente aí, pra poder trazer informações específicas do jogo, como eles faziam com Street Fighter 5, começaram a fazer com 6, embora ele tenha aparecido em grandes eventos também. Então, com relação ao lançamento do Street Fighter 6, de fato, pra geral, cara, eu não acho que passa do meio do ano, até porque Resident Evil 4 já vai ter sido lançado no finalzinho ali, praticamente, de março. Então, dá uns dois meses aí, eu acho que é tempo suficiente pra uma janela de um jogo pra outro da Capcom, embora sejam de nichos diferentes, pra eles poderem lançar um próximo jogo, que seria o Street 6, né? Além de que nós temos Exoprime, nesse pacote aí, que eles ainda devem anunciar a data de lançamento, essas coisas. Mas, o bom é que eles devem trazer, sim, algumas betas ainda pra nós, para a gente poder curtir. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui, no site da PSX Brasil, eles colocam um link aqui pro resultado financeiro. Eu fazendo uma busca por palavra aqui, eu achei a menção ao Street Fighter 6 em cima de jogos que eles falaram, que eles anunciaram pra 2023. Existe, né, uma consequência pra uma grande campanha pro lançamento do Street Fighter 6 e tal, que tá programado pra ser lançado em 2023. Mas não tem data nenhuma, né? A gente tem ainda uma situação em aberto, a gente ainda não tem certeza de nada. Isso é só isso que eu quero passar aqui pra vocês. No entanto, fica, né, a minha expectativa de um lançamento em abril, então, que seja batido esse martelo de, não, nenhum jogo mais vai ser lançado nessa data. Pois é, cara, a Capcom ainda pode surpreender a gente. Isso aqui é uma possibilidade, como o próprio Eurogamer fala. A Capcom pode acabar aparecendo aí, falando, gente, então, nós vamos lançar em fevereiro mesmo, tá? É isso aí. Então, meus amigos, vamos aguardar aí por mais informações. Devemos ter trailers de Street Fighter 6 muito em breve pra poder anunciar mais personagens. Tem uma lista enorme ainda de personagens que não foram anunciados, com base naqueles 18 que foram confirmados de início pro jogo, né? E a gente tem só alguns, mano, ali. Tem ainda mais uma metade pra poder ser anunciado. Então, a gente quer saber a opinião de vocês aí agora, o que vocês acham de tudo isso que foi falado aqui, com relação ao relatório fiscal, com relação ao lançamento de Street Fighter 6, quando que vocês acham que esse negócio vai acontecer de fato, e com relação às betas também. Deixa aí o seu likezão, meus amigos, mais uma vez, poder dar essa força pra gente, se inscreva no canal e ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos, beleza? Vamos ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo aí. Até mais. Vamos!